Olá pessoal, hoje estamos aqui para testar o Powerbank da Sandberg, que tem a certificação IP54, que indica que é à prova de salpicos e à prova de poeiras, como se pode ver aqui na parte de baixo. Temos aqui a indicação IP54, simplesmente não se pode submergir na água, e depois temos aqui também as indicações de ser à prova de chuva e à prova de poeiras, pós, e é bastante bom para se utilizar em outdoor. Basicamente não nos temos que preocupar se cai às vezes um bocado de água, que será o mais habitual quando se leva para a praia ou para a piscina, ou estamos a acampar por acaso e começa a chover. Eu basicamente não o testei em termos de outdoor, testei em casa, porque na altura dos testes não fui acampar, nem fui fazer nenhuma atividade do género, mas em termos de comportamento será o mesmo. Aqui o que vos posso mostrar então, é que em termos de caixa, ele vem então com o manual de instruções, vem com o cabo micro USB para USB, e temos o powerbank em si. Ele tem este padrão assim de camuflado, imagem de borracha esta parte, e depois dos lados é plástico. Na parte de cima podemos então ver a indicação da porcentagem da bateria, 25%, 50%, 75% e 100%, e temos o botão para ativar o powerbank. Como se pode ver, neste momento ele está com 100% de bateria. Depois na frente então podemos ver aqui as portas USB tapadas, não com esta peça de borracha, o que faz com que ele tenha a certificação IP54, e não nos temos que preocupar se caem algumas pingas d'água em cima do powerbank. Podemos ver que é fácil de aceder, podemos levantar as avas de borracha, e depois aqui no meio temos então a aba, temos o micro USB para carregar o powerbank, e temos uma lanterna aqui no meio. Isto basicamente para ativar e para vermos como é que está a utilização, é só carregar no botão de energia, e se ficarmos dois escudos a carregar, ele ativa a lanterna. Eu vou desligar aqui a luz, só para se ter uma ideia da lanterna. Ela não considero que será uma lanterna, depois para ter a utilização principal, mas até tem alguma luminosidade, serve como lanterna se calhar de backup ou de emergência, e como podem ver dá para ter uma iluminação suficiente. Depois deixa-se ficar o dedo de dois segundos e ela vai voltar a desligar. Em termos de utilização, eu liguei o powerbank com o Raspberry Pi, com um script que grava todos os minutos que o Raspberry Pi ainda está ligado, e posso dizer que este powerbank aguentou o Raspberry Pi ligado durante quase 17 horas. Isto em termos práticos indica que podemos utilizar, neste teste com o Raspberry Pi, ele utilizou 8.924 mAh de bateria, o que em termos de eficiência dá 85% de eficiência, ou seja, conseguimos utilizar 85% do valor anunciado. Em termos de carregamento depois para 100%, ele demorou-me cerca de 14 horas, isto porque o carregamento é feito por micro USB, com uma amparagem de 1A, ou seja, não é de carregamento rápido, portanto, em média, deverá demorar sempre uma noite inteira a voltar a carregar. Também em termos de utilização com o telemóvel, uma bateria de 2100A demorou-me cerca de 2 horas, portanto, parece-me ser aceitável. Aqui eu vou-vos mostrar só em funcionamento, só para verem em termos de carga, como se pode ver, está a tirar 1.3A, 1.36, 1.34. O tablet não precisa de 2A para carregar, mas dá para ter noção, então, que consegue tirar mais do que 1A. Se ligarmos, então, depois à parte de 1A, e vamos ver que o telemóvel está a conseguir tirar cerca de 0.7A, ele, no total, apesar de ter uma porta de 2A e uma porta de 1A, no total só consegue tirar os 2A, portanto, se tivermos dois dispositivos a precisar de 2A, ele basicamente vai tirar 1A da porta de 2A e 1A da porta de 1A. Se for para carregar um telemóvel que tenha carregamento rápido, utilizando a porta de 2A, vão conseguir isso. Se forem dois telemóveis, basicamente não vão carregar rapidamente, vão ter um carregamento mais lento. Pois, como podem ver, é fácil fechar bem as portas, para ficar protegido de salpicos. E, basicamente, em relação a este powerbank, é isto. Parece-me, em termos de utilização, o powerbank não é muito pesado. Já testei powerbanks mais pesados que este. Também não é muito grande em comparação com alguns que já testei. Ele é bastante robusto. E, efetivamente, a única coisa aqui que não gosto muito é o tempo que demora a carregar, mas depois contrapõem-se tanto mais preparado para ser utilizado em outdoor, não é? E podemos utilizar isto em qualquer lado. Sentarmos com grandes preocupações de estragarmos o powerbank. E podemos, assim, carregar os nossos dispositivos quando vamos de feiras para algum lado. Ou precisamos de um bocado mais de bateria. Julgo que seja isto em relação à análise e aos testes. Qualquer questão, como sempre, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para receber mais novidades. E até à próxima!